Senhoras e senhores, um forte aplauso para o vosso carismático apresentador, Vítor Muraes. Muito bom a todos, bom dia com meus amigos, que eu digo em Ergon e faço-vos pouco. Antes de mais gostaria de receber uma grande salva de palmas para a incrível Banda, os Fideios. Esta emissão vai ser uma emissão cheia de convidados especiais, desde cultura, desporto e também uma ativista. Muito bem, esta noite é alguém que tem-se vindo a destacar no ramo da música, mas cujas opiniões progressistas têm vindo a dividir o público. Provou uma salva de palmas para Jorge Menezes. Antes de mais, Jorge, gostaria de começar por onde tudo começou, de facto. Gostaria de saber como é que surgiu essa vocação para a música, de onde é que surgiu, de onde é que começou? Eu diria que a música nasceu comigo, ou melhor, eu nasci para a música. Oi, como é que eu disse? Eu lembro-me do início da minha vida, porque sempre ouvi muita música, os meus pais deram-me a conhecer os cantores favoritos, e senti que há poucos anos, com a Revolução de Abril, grandes heróis nacionais nasceram em mim aquela vontade de cantar a verdade que eles contaram, e, ao mesmo tempo, contar a verdade ao nosso povo, que os camaradas merecem tudo de melhor e merecem toda a verdade. É louvar, valeu, concordo perfeitamente. Agora, deixando um pouco o passado e indo mais para o presente, o que o Jorge realmente veio aqui apresentar foi o do seu novo EP. Imagina. Vamos nobrecer um pouco. Vamos. Vamos nobrecer um pouco. Vamos. Deixa-me dizer que, apesar de eu ter um interesse especial por esta música, a minha primeira impressão foi que já tinha ouvido algo segundo ano, lá fora. Não, não, isso é mentira. Isto é a propaganda dos falsos comunas que vivem neste país. A sério? Notem isso no dia a dia, no nosso trabalho? Todos os dias, todos os dias. Mas por que diz isso? De onde vem essa ideia? Eles parecem como nós e partilham esteticamente os nossos princípios, mas por dentro fazem tudo o que se fazia há 2 ou 3 anos. Ok, ok. Para terminar, gostaria de lhe perguntar um pouco sobre o seu célebre encontro com o Zeca Afonso. Essa é a história. Sim, é incrível. Na verdade, estava na cercada com uns amigos em Lisboa e aparece um mestre. O mestre entra no café, não se passa a nada e vem de sentar conosco. Nunca tenho visto. Estava no início de carreira, mesmo antes dos fascistas ao clube. Foi o meu primeiro álbum. Era uma sacra. Se eu conheço, certo? Sim, sim. Pronto. E ele senta-se connosco e conta-nos umas histórias, conta o seu percurso de vida. Fomos fazendo conversa. A história com as drogas, foi tudo. É incrível. E no final ele conta-me uma história. Ele chega-se assim perto de mim. Chega-se mesmo assim. Pega assim no meu queixo e diz. África é nossa. Epá. Como é que se lida? Não lida. Não se lida. Pronto. É isso. Epá. E depois criámos uma restrita amizade. É interessante. Uma boa pessoa. Sim, eu também... E um ídolo. Exatamente. Já tive alguns encontros com o Zé Carfonso. E sem dúvida alguma que é uma pessoa... É um ídolo. ...comprecível para trás. Muito obrigado. E voltamos já com o próximo convidado. Aplausos. Dentes fortes. Gengivas sãs. Boca saudável. Só com Pasta Medicinal Couto. Mas vamos voltar ao dia de tarde. Sou Lívia Vitor Morales. Para a minha segunda convidada. Trago uma ativista nos direitos das mulheres. Por favor, uma salva de palmas para Alice Branco. Aplausos. Forte. Viva os seres! Olá Vitinho. É estado do jogo para o seu primeiro parámetro. Por favor, sente-se. Deixa o microfone. Antes de mais, Alice, deixe-me dizer que admiro imenso a sua garra e a sua força nos direitos que a senhora acende. Gostaria de começar por me perguntar de onde é que veio esta força, esta garra e como tudo começou, aliás. Então, antes de mais, Vitinho, deixe-me só dizer que eu só estou aqui porque é o Vitinho. Porque senão eu não estava. Porque eu não estava aqui com mais homem nenhum. Porque os homens fomos todos os corpos. E se eu estou aqui, queria montar um beijo. Entendam? O que agora é esta? Pode-se só ter que parar para a garrafa do seu dedo. Sabe o que é o Vitinho. Então, tudo começou no caminho ao ver a pasteleira. E ela fazia os bolos, mas podia sempre o nome dos bolos do meu avô. E os bolos que iam um grande sucesso. Entretanto, a menina uma pessoa, se chega, se eu faço os bolos, se eu vou pôr o meu nome nos bolos. E de repente, quando ela pôs o nome dela, parava-se dentro dos bolos e as pessoas diziam que ela queria comprar os bolos. que isto é normal, acho. Acho isso normal, acho. Acho que é normal, se eu perder o nome das mulheres já não conseguissem ninguém diz. Acho isso normal, eu não acho, ainda é normal. Não acho. Não é normal. Não é normal. Mas o que é isto? Os homens estão sempre nós. Mas é as nossas e as dos homens? Sabe uma coisa? Mas, há certeza, não é pensei. Nunca mais a pau para contar com uma dor. Mas é muito importante a gente do papá. Eu vejo a gente do que vai fazer. O que é isto? E é isto? Ahhhh, é… Ok. Gostaria então também de saber quais são os seus próximos projetos e se acha que desde que começou, se algo tem um lado. Então, o meu próximo projeto é fazer uma única manifestação, com todas as minhas que respeito à amostra. Oi, gosto. Eu penso a experimentar, eu penso a experimentar, os homens são os portos, tem a maior prova disso. Então continuando, podem deixar falar seus portos, se faz favor. Muito obrigada. Então, eu quero combinar a manifestação com as mulheres que estão encostando a amostra. Porquê? Porque nós somos sempre sediáveis. Quando passam por subir a uma mulher que os senta a amostra na rua, os homens vão todos parar e olhar. Mas e um homem? Sem camisola? Dizes que os fatos a cheirar a mão? Isso já é normal. Eu não acho isto normal. Depois também estou a organizar mais eventos e mais programas de televisão, desde que sejam com mulheres que estão com o meu caro vitinho. Para mostrar mais que as mulheres é que mandam aqui e que nós, nós somos fortes. Nós somos fortes. Nós somos fortes. É isso que nós fazemos isso. Obrigado e voltamos a seguir com mais. Um preto de cabeleira loira ou um branco de carapinha não é natural. O que é natural e fica bem é cada um usar o cabelo com que nasceu. Usando diariamente o Restaurador Olex, dá ao seu cabelo a sua cor primitiva. Restaurador Olex. A gente vai voltar para o programa, ali o meu segundo caminho que é o Presidentador. Eu gosto de dar uma vez aqui com pessoas bastante normais, não é? Temos ali umas sandalinhas, devem passar para a praia ou algo de género, não sei. Aquele cabelinho também bastante normais. Temos ali uma que está a seguir um casaco de cabelo. Perdiu, não está para lá, casaco de cabelo, não sei, também. Mas pronto, vamos deixar o género para a nossa presença de hoje. Estranho hoje muito obrigado para a transversão de Newton no futebol português. Por favor, uma salva de palmas para o grande, o gigante. O enorme. Xavier Estrela. Eu não acredito por isso. Tente a chamar, tente a chamar. Tente a chamar. Tente a chamar. Tente a chamar. Muito obrigado! Vem cá! Deixa eu ver, como patriota que sou e como fã de futebol português que sou, Gostaria de começar por perguntar como é representar a nação portuguesa através do futebol. Também sim, é um grande orgulho, como é uma orgulha. Desta experiência que é o meu sonho, da minha família, que também tem muito orgulho em mim. Tem lá o meu Zébio, não sei se conheço o Zébio. Ele também tem um grande orgulho em jogar comigo e pronto. É um grande orgulho, é a minha palavra. Um grande orgulho. Eu como gosto mais de o ver a fazer é jogar ao futebol. Tenho um desafio para si. Trêa, olha que o que é? Trêa, olha que! Trêa, olha que! Trêa, olha que! Que caralho! Que classe é isto do futebol? Vem. O que é isto? Finalmente, fate o golpe! Porra o golpe! Tira a anyone! Vou abrir! O esu! O esu! O esu! Ui! Olha o que o vai! Obrigado.